Olá, está tudo? Tudo! Mais uma novidadezinha que eu trago hoje. Ai, bebés, estão preparadas? Então, vá! Isto é uma alegria muito grande que eu tenho. Ora, lembram-se de quando a DRK lançou umas plaquinhas que eram as Cobogó. Muito gostei eu disto. Cobogó. Adorei este nome espetacular e fiquei a descobrir que é uma espécie de complemento arquitetónico que se põe numa espécie de uma tijoleira nas fachadas dos prédios e é nestes padrões assim muito engraçados, muito peculiares e blá 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 blá. Ora, estes Cobogós são fantásticos, o único problema, e que eu já vos disse na altura, é que isto é um Cobogózão. Portanto, isto não cabe numa unha. Olhem a minha unha ao pé deste Cobogó. Apanha só uma bolinha de Cobogó. Não dá para ver um padrão na unha. Portanto, isto não fica, pronto, não Cobozoga como deveria. Nessa senda rumo à perfeição, a DRK decidiu ouvir as bebés que não conseguiam Cobogózar, como deve de ser, e destas duas placas com Cobogós gigantes fez uns Cobogós mini. Ora, isto não é, esta lâmpada é uma chatice, mas bebés não têm hipótese. Quando sempre que eu uso placas vão ver esta reflexão. É uma chatice, mas ou se quer boa iluminação, ou então paciência. Estou a tentar melhorar este sistema, mas, por enquanto, há sempre uma reflexão. Isto é metal, reflete, é vida. Ora, portanto, pegaram nestas imagens e todos estes padrões que aqui estavam gigantes, na Cobogó 1 e Cobogó 2, não é? Vocês conseguem, lá está, isto é Cobogó 1 e esta é Cobogó 2. Pegaram nestes padrões todos e fizeram aqui uns mini Cobogós. Ora, esta palquinha de mini Cobogós tem, ora, 4, 8, 12, 6, 10, 10, 9, 20, 20, 20 Cobogósitos fantásticos e, agora sim, num tamanho que se apropria às unhitas mais fofas das bebés. Porque, por mais compridas que sejam, não é? A largura nunca é proporcional ao comprimento, não é? Então, quando um padrão é muito disperso, quando é muito grande, tudo bem que é grande, cabem unhas daquelas de Zé do Caixão. Mas, o que interessa é, quer dizer, em termos de largura, perde-se o desenho. A lógica é fazer padrões que sejam compridos, mas minúsculos dentro do tamanho, ou seja, repetir mais vezes a padronagem dentro de um tamanho maior, mas nunca ampliar o desenho. Porque, senão, perde-se completamente o sentido depois de enfiado na unha. Porque tudo o que ficar é, pô, limpar depois com o setor na volta, porque não dá para aproveitar. Ora, faxes, agora estou... Bem, isto é, 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 bom, vamos então experimentar estas maravilhas. E, eu tenho aqui o meu DRK, que eu estou apaixonada por isto, já vos mostrei num vídeo anterior, mas estou mesmo verdadeiramente apaixonada por ele. Já pedi em casamento e tudo, mas ele faz-se difícil. História da minha vida. E, tenho aqui o meu Mundo de Unhas Preto. As pessoas perguntam-me, é Mundo de Unhas, produto do Mérico, é um black, livre de plomo, é resina acrílica, de luente, e pronto, livre de plomo. Não tem chumbo, basicamente é o que quer dizer. Que a malta fez tanta teoria da conspiração, meu Deus, que isto tinha de tudo, que isto fazia crescer um olho na testa e... Não, chumbo não tem. Vamos aqui ver este cobogózinho já daqui, que eu achei este cobogó muito fofo. Eu adoro dizer cobogó. Já no outro vídeo, acho que vocês já tinham percebido, mas agora continuo. E adoro dizer cobogó. É uma palavra que me fascina, cobogó. Para já, tem aqui o cobogó todo, neste fantástico DRKzinho transparente. Ora, chega aqui e cá está, como um cobogó fica com representatividade na unha. Não fica aquele padrão que ninguém sabe o que é. Isto dá perfeitamente para perceber o que é. Não é? Fantástico. Vamos aqui testar um mais cheio de cor, onde o verniz apanha-me muito. Pode ser já este aqui ao lado. Parecem uns alvozinhos de coisa e tal. Tirou o Álvaro. Agora estava à procura, estava à procura disto. Ele camufla-se. Ó, o Sacana estava aqui em cima assim, ai onde é que ele está, onde é que está? Estava camuflado. Ah, maroto. Queria querer enganar a bebê. Põe-te na fila. Bom. Oi. Não consegui aqui apanhar aqui o cobogó, como deve dizer. Sabe? Eu sei porquê. E vou-vos explicar porquê. Porque eu sou simpática, vou-vos explicar. Estes padrões assim, onde entra muita gosma, a primeira passagem com ele tem que ser mais... não dá para arrastar só cá de cima. Tem que cobrir um bocadinho mais com o verniz, porque senão quando raspam, tiram o excesso, mas não chegam às entretas. Ah, mas não estou a conseguir apanhar isto. Então porquê? Ai, pera lá. Para já, isto desencaixou-se. Não façam isto, estava bem. Não se desencaixem, por amor de Deus. Esperá, encaixadinho. Vamos então dar aqui... Entretanto, uma coisa que eu não vos disse. Estas plequinhas chegam até nós, cobertas com aquele plásticozinho azul. Eu é que, embora guarde sempre por retirar à vossa frente, desta vez fui muito golosa e estava a desembalar as minhas coisinhas e foi automático. Cheguei aqui, raca, raca. Estava a abrir plaquinhas novas e foi tudo à viola. Foi uma atrás da outra, raca, 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 arranquei os plásticos todos. Vamos tentar aqui de novo, que este cobogó estás a fazer difícil para bebê. Não faças isso cobogó. Eu até gosto tanto de ti. Agora que estás mini então. Estou encantada contigo. Não estarmos em parvo. Apanha-me. Ah. Ah, bom. Vá ver que não. E vamos então. Ah. Reparem como dá para ver um padrão perfeitamente desenhado nesta unita. Já não fica aquela coisa toda que só fica meia roseta. Não. Está tudo aqui lindamente esplanado. Mais um cobogó. Estas estrelinhas que eu gosto tanto. Este aqui, este cobogó, lembra um bairro que existe aqui para a graça, que tem uma história qualquer e que já deu no canal História, mas eu não me lembro da autora. Mas que é um bairro que foi construído por uma empresa para os seus trabalhadores e que as ruas desse bairro ainda hoje são ide... Não, não está com o... Ah pá. Não sei o que é que está a passar hoje, mas não estou a apanhar as imagens, como deve de ser. Deixem-me de experimentar para já outro raspador que eu gosto deste mais pequenino. Ah. Reparem que eu raspo ou sei raspar com mais brutalidade. Mas também não me ajudou. Ai caramba. O que é que se está a passar? Reparem, é que se calhar foi disto. Porque eu ainda não o lavei sequer. Já o usei várias vezes, mas uso tal e qual ele veio de fábrica. Uso sem nunca o ter lavado, sem nunca lhe ter feito absolutamente nada e ele se calhar precisa de um banhinho. Está cansado da viagem também, gostava de tomar um banhinho quente. Eu entendo. Eu é que o tenho... Estava a tratar mal. Sabe, há bicho que merece um banhinho de espuma? É este, meu querido. Porque ele realmente... Sim senhora, tem feito um trabalho que me está a deixar encantado. Ah, ah, melhor, melhor, melhor. Mas este bairro, como eu vos digo, é identificado ainda hoje por uma estrelinha destas que vêm aqui no meio. é muito parecido, aliás. Pesquisem-no. O bairro é um barro ali na graça que aquilo tem o nome de uma empresa exatamente por causa disso. E é identificado por uma estrela. Fantástico. Mais um pequeno pedaço de trivia. Inútil, mas que eu gosto sempre. Inutilidades é comigo. Ora, vamos aqui ver mais um cobogó que eu quero ver se os cobogós, sim senhora, se funcionam ou não. Por já é assim. Obrigada a DRK e obrigada a todas as marcas que ouvem o feedback de pessoas como eu, que eu sei que são poucas. As pessoas habituaram-se a esta ideia, esta emoção peregrina de que maior é sempre melhor. Maior não é sempre melhor. E não, eu sei, isto não é nenhum... nenhuma... nenhuma reportagem na Cosmopolitan. Isto não é nenhum inuendo a órgãos masculinos. Isto é uma coisa em relação às placas. As placas não se querem necessariamente grandes. Querem-se funcionais. E as pessoas ficaram com aquela ideia que os padrões gigantes, que são muito bons porque cabem nas unhas... Não, não são. Porque depois não se vê nada. E eu quero ver as coisas nas unhas. Eu quero. Portanto, vejam lá isso, senhoras. Façam como a DRK e adotem estes padrões mais pequenos. Porque isto sim, é Martini. Não, isto não, eu não estou a apanhar bem... Ai meu Deus. Deixem-me cá só... Este é outro DRK. Vamos aqui ao meu DRK peganhoso. Só para tirar a dúvida. Mãozinha à frente da câmera. É como a gente gosta. Deixem-me cá apanhar aqui esta. Já voltei outra vez para o outro cartão. Eu estou a ver... Eu daqui consigo ver que eu não estou a meter o verniz nos recantos todos. Mas pronto. Mas reparem. Ui, ui. A luxúria de uma imagem apanhada. Não há nada que eu gosto mais do que ver estas imagens a levantarem-se. Ai, pois é tão molinho este carimbo. Tão fofo. Ai, tão bom. Isto é a borrachinha da DRK. Isto é a borracha mais molarenca que eu tenho. Não, tenho uma mais molarenca. Uma da moiu. Mas é muita pegalhosa e torna-se desagradável. A moiu sticky é horrível. Eu não gostei. Nem da transparente sticky mas muito menos da branca sticky. É horrível. É sticky demais. E sticky-se a tudo. Uma pessoa quer tirar aquilo da placa e vem a placa toda atrás. É uma coisa horrível. Ora, esta placa assim gravada mais funda tem que se puxar o raspador devagar que é para ela entranhar. Ó. Ai. Ai, a satisfação que ia apanhar uma imagem destas. Olhem, olhem. Tudo cheinho. Tudo bem. Ó. Peço desculpa por este momento mas realmente é uma satisfação muito grande. Ó. Pai doce. Não odeiam. Quando isto salta e vai puf. É horrível. Bom. Ai, só comigo. Hã? Que fantástico. Portanto, tu entra para dentro e para de soltar tracks à frente dos telespectadores. Pá. Tu realmente pá. Sinceramente. Pfff. Estou a ser boicotada pelo meu próprio carimbo. Meu Deus. Bom. Reparem. Já aprendi. Apanhei-lhe o truque. Cada placa tem o seu truque. Bebês. Isto não é assim. O truque desta é. Estão a ver? A imagem não é. Em vez de puxarem rápido a coisa. Não. Puxam devagarinho. Devagarinho. Porque este devagarinho é como se fosse uma faca na manteiga. Puxa. Espalha esta manteiga preciosa que é a tinta para carinho. Cá está. Como eu começo a apanhar as imagens todas fabulosas. 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 Vai mais um cobogó para esta unha. Olha para isto. Este cobogó. Eu estou muito gemona hoje. Fantástico. Aturem-me. É mesmo assim. Bom. Querem ver os bonequinhos? Têm que se aguentar esta maluquice. Aqui é este que já estava um bocado suja ali. Mas espero. Bem. Olhem o que eu já fiz. Eu sou uma pessoa muito... Imaginem-me a comer. Não. Mentira. Podem-me levar a qualquer sítio que eu consigo estar como uma pessoa normal. Eu engano bem. Ai ai. Estava um bocadinho suja ali. Portanto não apanha ali coisa. Mas esta parte que apanha apanha bem. Ora vamos aqui. Puxa. Com o borrozinho nesta unha. Conseguem ver? Nunca consigo ver se a máquina está a focar bem ou não. Ou se coisa ou se não sei o que mais. Espero que esteja. Porque eu gosto de imagens limpas. Eu gosto tudo limpo nesta vida. Menos, como é óbvio, as mãos e o raspador. Este coitadinho. É sério. Estou com dó disto. Ai ai. Messy business. Isto de fazer estes vídeos pais. Não é o glamour que as pessoas pensam. Isto envolve muita sujidade. Vamos aqui. Controla o teu esfíncter carimbo. Maravilha. Ahn. 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 Eu vou gozar todas as unhas que eu tiver disponíveis. Porque isto realmente é terapêutico. Terapêutico. Esta aqui cheia de coisas. Se calhar devia dar aqui uma limpeza antes de tentar apanhar não. Não. Vou antes tentar apanhar esta. Que esta está limpa. Reparem. Reparem. Na preguiça da pessoa. Escolhi a imagem porque não tenho que limpar primeiro. Não tenho onde pôr os dedos. Está imundo esta placa. Meu Deus. E. Ahn. Que imagem. A perfeição da imagem. Olhem para isto. As linhas. As linhas. Limpas e coiso. E. Ahn. Afundar o dedo nesta joloia maravilhosa. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Uma experiência quase erótica. Cá está. Portanto. Deixem-me aqui mostrar as minhas cobogoses. Isto é. Fatástico. Claro que está tudo cagadinho à volta. Vocês já sabem que tem que dar o devido desconto. Mas vejam. A boa ideia que foi. Diminuir estes cobogoses. Não é? Porque eu vou-vos dar um exemplo. Eu vou-vos dar um exemplo. Porque eu estou virada para isso. Deixem-me ver qual. Este aqui. Vamos limpar. Um pouco barulho do computador. O computador mete-se para... Não está. É aquela coisa do set. Continua à procura de aliens. Embora eles não queiram ser encontrados. E põe-se a fazer estes barulhos. Deixem-me aqui só. Tentar limpar. Ai. Estou coiso. Peço desculpa. Peço desculpa. Eu peço desculpa. Sim. Estou louca. Peço desculpa. Mais uma vez. Peço desculpa. Bom. Onde é que está esta imagem? Esta imagem. Esta aqui. Este cobogosinho. É este cobogosão. Vamos ver a diferença. Entre a versão mini. A mini. E a versão lax. Vamos então pegar nisto. Tirar aqui. Meu Deus. Loja Vardier. Agora qual é esta? Exatamente. E vocês verão a necessidade do cobogos mini. Olha. Apanha-se a sangue. Vamos aqui. Oh. 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 Dá-me sempre um frisson quando apanho estas imagens cheias de carimbo. Oh. Cheias de verniz aqui no coiso. Isto é fantástico. E agora vamos lá tentar. Eu apanhei esta mesmo assim ao meio. Não é? Para apanhar duas filas de cobogó. Agora vou apanhar esta assim ao meio também. Hã? Conseguem perceber o padrão? Pois não conseguem. É impossível bebês. É gigante. É gigante. Não se vê nada. Esta não. Fail. Fail. É bom realmente. Se calhar para carimbar a unha grande do pé. Mas esta assim pequenina. Isto é. Genial. Para quem gosta de uma coisa assim mais abstrata. Este também é bom. Ele tem o seu aproveitamento. Mas. Se me perguntarem qual é que eu prefiro. Eu prefiro sempre os dengos mais pequenos. Sempre. Porque eu gosto de ver a imagem que eu vejo na placa. Eu gosto de ver na unha. Hã? Hã? Reparem na diferença. Muito bom o mini. Não estou a fazer um dedo feio. Hã? Estou só a dizer que este. Bom. Não consigo. Não consigo. Sem ser ordinário. Mas este. Este aqui. Muito bom. Adorei isto. Portanto. Ide. Entretanto. Deixem-me só fazer aqui uma explicação. Toda a gente me pergunta isto. Vou dizer mais uma vez. Esta borracha fantástica. gosmenta e macia e maravilhosa. É da loja da DRK. Este copinho é baimoá. DRK. Baimoá. Sim. E eu que o descobri. Comprei numa lojinha de chinês. É um copinho de shot. Você pode procurar copinhos de shot. E quando virem um que é porreirinho. Vê se que o diâmetro seja certo. Podem o comprar e ter um carimbo personalizado. Portanto. Não me perguntem mais. Onde é que eu comprei este carimbo. Porque isto. Não há um pack disto. Não se vende numa loja. Vende-se algures numa loja qualquer chinesa. Ou whatever. Esta borracha é que sim. DRK. Aliás. Vou deixar o link. Aqui em baixo na descrição. Juntamente com o link. Para onde podem. Cobagosar. Estas placas. Fabulosas. Espero que tenham gostado. Hã? Beijinhos. Que eu agora. Vou-me esfregar toda a contraventina. Que isto está. Nógico. Vamos. Beijinhos da tia.